Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão A sua foto não pode ir O que se leva a uma demora Acha mais um Amor comum Que não chegue a ser da nossa história Mas eu achei Que ela tem do que você tá me prometendo agora E ela tá ouvindo a voz Ouvindo você falar de nós Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Você desce da minha boca uma doidão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da vaga, será que essa minha? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah!